E na sua academia, voltinha na senzala, com muita corporidade, desenvolvia inteligência corporal cistestésica, muita flexibilidade, muita força, muita alegria, muita descontração, muito desenvolvimento motor. Na academia tinha muito trabalho corporal, com agilidade e como ele chamava a física. Aplausos Olha a palma, vamos lá! É, tudo bem? A parede de barro, não vai? É, tudo bem? É, tudo bem? A parede de barro, não vai? É, tudo bem? É, tudo bem? É, tudo bem? É, tudo bem? A parede de barro, não vai? É, tudo bem? É, tudo bem? A parede de barro, não vai? É, tudo bem? A parede de barro, não vai? 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 Obrigado. Obrigado.